Olá, meu nome é Cristiano Seixas, eu faço parte aqui da equipe da Casa dos Quadrinhos. Hoje estou aqui para rabiscar um pouquinho, falar um pouquinho do que eu venho aprendendo em viagens pelo mercado internacional de quadrinhos, animação e similares. E esboçar um pouquinho, porque eu sempre ando com um caderno de esboço, onde quer que eu vá. E tem hora que você acha que está carregando ele à toa e você vai ver que ele é fundamental. Claro, quem tiver uma tablet ou celular que você desenha um celular, eu também acho legal. Mas eu acho que é bem diferente quando você tem um lápis e papel mesmo. Me atrai bastante, sabe? Acho que é bem diferente quando você tem a tela, mesmo hoje em dia que você tem aquela tela de textura, que já é bem melhor que o tipo de material de desenhar na tela antigamente. Ainda gosto muito de ter sempre um caderno de esboço e lápis comigo. Também gosto de usar lapiseira, isso aí depende, algumas canetas. E eu vou falar um pouquinho porque eu uso Casa Uma, o que eu gosto de esboçar, o que eu esboço. O que acontece é que atualmente eu faço muito desenvolvimento de personagem e criação de coteiro. Então aquele desenho com muita técnica e muito acabamento, que requer um tempo maior de desenvolvimento, não é tanto meu foco atual como profissional. Eu gosto de fazer algum desenho de observação ou criar algum personagem. E aí o caderno de esboço é, claro, o companheiro dessas horas. Mas para o meu dia a dia, ele é muito mais que isso, porque às vezes eu posso estar só desenhando alguma coisa, às vezes eu posso estar com algum projeto, alguma ideia. E antes de eu sentar escrevendo alguma coisa, digitando alguma coisa no celular, ou sentado no computador já querendo montar um projeto, a primeira coisa que eu faço é esboçar o projeto. Então, se é um projeto que a gente tem que criar um universo, um personagem, a primeira coisa, às vezes eu posso começar pelo personagem principal, né, sei lá, Luão. Aí é outro personagem, Maria. E aí eu vou começar a pensar o que vai ser desenvolvido acima de cada um desses personagens, vou escrever ideias em cima de cada um deles, o que pode ser uma característica de cada um, quem já jogou jogo de RPG ou similar, a famosa ficha de personagem. Em game também, muitas vezes você tem que saber o que é o perfil de cada personagem para você poder jogar. Então, essa é uma coisa que eu uso muito no caderno de esboço, sabe? Primeira coisa que vier na minha mente desses personagens, eu já vou escrever um pouco sobre cada um. Às vezes eu anoto do lado perguntas que vêm na minha cabeça e eu não sei responder na hora, sobre o personagem. Aí eu decido que o personagem vai morar em um país específico, no norte da África. E o outro personagem vai morar no oeste da América Latina ou em algum lugar do Chile, por exemplo. Eu não sei nada de nenhum desses locais. Então eu anoto alguns pontos que eu acho de interesse, eu vou fazer uma pesquisa depois. Então eu saio rabiscando gráficos, ideias e apontando direções diferentes. Depois eu vou pensando um pouco como, que tipo de arte que vai ser isso. Eu começo a anotar algumas ideias de animações ou de quadrinhos ou coisas similares que possam servir de referência para mim ou para alguém que vá trabalhar comigo. Porque eu gosto de trabalhar muito com a equipe. Eu sempre gosto de ter alguém da equipe trabalhando comigo, trocando ideia, acrescentando a própria qualidade do trabalho pessoal nas ideias do projeto. Então o projeto ele nasce nesses primeiros esboços e a partir desses primeiros esboços a gente vai então refinando. Então eu vou fazer tudo de uma forma muito solta. Mais uma vez, por isso que um caderno de esboço é muito legal, porque você não tem a pretensão de fazer um trabalho super acabado, você não está já pensando no esboço para depois ir para uma galeria ou para um projeto final ou para já ser publicado em uma revista quadrinho de uma editora. Você está num processo criativo contínuo. Então parte desse fluxo criativo é a facilidade que eu acho e desprendimento que um caderno de esboço te dá. Então se eu for criar um personagem sem nenhuma primeira pretensão inicial, numa fase só de desenvolvimento, eu vou pegar esse caderno de esboço e rabiscar à vontade, sem nenhum compromisso de algum acabamento, de uma qualidade que eu tenho que mostrar para alguém, a não ser eu mesmo. Eu vou sujando mesmo o papel, deixando a coisa muito solta, muito sem compromisso. Às vezes eu pego uma outra caneta de arte final e eu quero definir melhor alguma coisa. E às vezes, mesmo sendo um desenho mais solto, eu pego esse material tanto para me ajudar a me guiar pelo pensamento que eu estou tendo desse personagem, quanto às vezes, se algum artista for trabalhar comigo, ele não fica tão perdido no que eu escrevi de texto de um roteiro, por exemplo, de alguma ideia. e ele entender um pouco melhor o que se passa na minha cabeça naquela hora de desenvolvimento de um personagem ou de uma história. Às vezes eu faço isso também de algum lugar ou de algum objeto, pode ser uma arma, uma joia, alguma coisa que a história peça. Então, às vezes, eu faço uma certa, um acabamento um pouquinho mais técnico para ajudar essa comunicação. Às vezes é uma comunicação até para mim mesmo, mas como, além da Casa dos Quadrinhos, também trabalho no estúdio, muitas vezes a gente nem sabe o tipo de projeto que vem na nossa mão, o que a gente vai precisar criar e desenvolver. e o caderno de esboço, alguns lápis e algumas primeiras canetas é a minha primeira arma de trabalho. Então, isso aqui não muda muito se eu vou trabalhar com um projeto que vai virar um game, como a gente fez há pouco tempo, um game de celular, ou para PC, ou se vai virar um quadrinho, uma web tirinha. Isso independe. Esse processo criativo que o caderno de esboço, um lápis, papel permite, e outra coisa, esse caderno de esboço, ele não está te mandando nenhum push, não está te mandando nenhuma mensagem, não tem nenhuma aba, não tem mais nada ligado. Só tem você, o seu lápis ou sua caneta e o papel. Então, você consegue um foco, uma concentração para poder criar e ligar as suas ideias, repensar as suas ideias, mudar a direção dela, pensar estratégias criativas do seu projeto, de uma forma sem interrupção e muito mais solta. Então, é isso que eu queria falar aqui um pouquinho hoje. Eu queria falar a importância, se você quer entrar nesse mercado de artes gráficas, artes visuais, seja quadrinhos, colecionáveis, animação ou games. No meu caso, mesmo eu desenhando alguma coisa mais solta ainda hoje em dia, mesmo eu estando mais no texto, mais no desenvolvimento dos projetos criativos, o caderno de esboço, o lápis e algumas canetas sempre estão na minha mochila, sempre levo para todo lado, porque é aquela hora que você vai parar e está solto para criar, está solto para criar as suas ideias e amarrar elas da melhor forma possível, sem ter que estar sentado no computador, sem ter que estar sentado em uma tablet e se distraindo, às vezes, com outros programas e outros aplicativos. Então, sou um grande defensor de estar aqui mostrando essas ideias de caderno de esboço, criar estratégias de caderno de esboço e criando os personagens que você quiser nesse caderno. Quanto mais caderno de esboço, quanto mais você usar, melhor para a sua carreira como criativo. Essa é a minha recomendação de hoje por aqui. Obrigado. Tem aí qualquer tipo, marca, eu sei que vai... Bom, vou de novo, Igor. Tchau. Tchau.